Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então na nossa aula semanal de literatura. Na aula de hoje, ainda dando continuidade a tudo que nós estudamos sobre relato, roteiro e diário de viagem, eu decidi então fazer uma aula de como elaborar esse roteiro e como elaborar um diário de viagem, tá bom? Então vamos lá, a aula que ela tá muito legal. Eu trouxe pra vocês então uma demonstração e uma foto, né, de um diário bem bonito de viagem, vocês estão vendo, ó, todo rabiscadinho, com canetinha, com fotos coladas, botões. Aqui é um exemplo, né, de um diário de viagem que você pode produzir. Vamos então agora saber como nós podemos fazer um diário de viagem? Vamos lá. Primeiro que eu quero perguntar pra vocês é por que e como fazer um diário de viagem. Por que nós devemos fazer? Por que a gente tem que fazer um diário de viagem? E como que a gente vai fazer esse diário de viagem? Vamos lá então às respostas. A primeira resposta é que por que de fazer um diário de viagem? Pra você registrar lembranças. Tão importante, né, pessoal, como você viajar, é você conseguir gravar essas lembranças. Pode ser por vídeo, por fotos e de uma maneira mais completa, um diário de viagem. Onde vocês podem, como vocês trabalham já na imagem, vocês podem aqui montar, escrever, né, o que você aconteceu, você pode colar as imagens, você pode colar botões. Então o diário de viagem se torna uma lembrança aí bem mais completa. Uma das melhores partes de viajar é aprender sobre si mesmo e sobre o mundo. Ter o hábito de registrar essas reflexões nos permite relembrá-las no futuro. Então a função do diário de viagem, principalmente, é você conseguir registrar essas lembranças de modo que você pode relembrá-las no futuro a qualquer momento. Bom, serve também pra limpar a mente. Como assim limpar a mente, professora? Olha só, escrever um diário nos obriga a fazer uma pausa na correria. Sentar e focar ali naquela folha de papel. Muitas vezes as emoções de uma viagem são tantas que ficamos ansiosos ou confusos. E quando nós ficamos ansiosos em uma viagem pra conhecer o ambiente, um local que você quer muito conhecer, se você parar pra relaxar, respirar fundo pra escrever, você vai acabar descansando e limpando sua mente durante sua viagem. Colocar tudo no diário nos faz sentir como se estivéssemos renovando toda essa bagunça na nossa mente. Então à medida que você senta, que você vai relatar, você vai limpando a sua mente. É como se você estivesse retirando aquelas informações, depositando no seu diário e assim sua mente ficar pronta pra armazenar novas informações. Assim ficamos com mais espaço mental para novas informações e experiências. É uma das formas mais poderosas de meditação ativa. Ou seja, você vai vivenciar aquele dia, aquela tarde, aquela noite. Se você chegar e você vai então lá no seu diário esvaziar a sua mente para que no outro dia sua mente esteja apta, né? Esteja aqui mais, com mais espaço na sua memória pra gerar e aguardar novas informações. O diário de viagem serve também pra entender os seus sentimentos. Como assim? Além de tirar os pensamentos da cabeça e despejá-los no papel que nós acabamos de falar, além de esvaziar a mente, esse processo ajuda a entender melhor o que você está pensando ou sentindo. Tudo aquilo que você está pensando ou sentindo durante a sua viagem, você vai colocar no seu papel, aí no seu diário. E assim você vai começar a se entender, entender a si próprio e os seus sentimentos e de como você está lidando com aquela viagem. Para quem viaja só, esses desabafos com o papel são especialmente importantes. E mesmo se você estiver com companhia, é ótimo ter um espaço privativo, um espaço só seu, pra você falar somente com você. E no seu diário de viagem, como é um diário pessoal, você fala somente com você. E se você estiver viajando sozinho, ali é um ambiente que você vai conversar, você vai desabafar com você mesmo. Serve também para refletir sobre as suas escolhas. Vamos lá. Escrever sobre as coisas que fizemos e o que elas nos fizeram sentir nos ajudam a refletir sobre as escolhas que fizemos durante a viagem. Então, como você está despejando, limpando sua mente, né? Como você está desvaziando sua mente, fazendo essa meditação, você está escrevendo sobre coisas que você fez e que fizeram. E isso vai fazendo com que você reflita durante a sua viagem. Será que o que eu fiz hoje foi legal? Ah, foi muito legal, quero repetir. Você escrevendo, você vai analisar as suas atitudes. Você vai analisar, será que o que eu fiz foi bom ou não? Ah, não foi legal, então amanhã eu já não vou fazer isso. Serve também para você refletir sobre o seu comportamento durante a sua viagem. Às vezes, não ter um espaço ou energia para refletir sobre algo no momento. Mas escrever nos ajuda a não ignorar algo que pareceu errado e simplesmente virar a página. Esse momento dedicado ao diário de viagem pode nos fazer perceber que um passeio ou atividade não é muito responsável. Por exemplo, isso que eu acabei de dizer para vocês. Você fazendo esse esvaziamento da mente, vocês vão analisando as suas atitudes. E você pode tanto repetir se for saudável, favorável, ou também você vai entender e aquilo não foi legal e você vai ajudar você a não fazer mais, não repetir o que não foi benéfico. Questões éticas durante a viagem nem sempre são muito claras. Além de se informar bastante, outra coisa que podemos fazer para alinhar nossas ideias com nossas ações é parar para refletir sobre o que fazemos e prestar atenção nos pequenos incômodos que tendemos a ignorar. Como você simplesmente só sente e fala, ah, eu não gostei disso, não gostei dessa minha atitude, mas você não anota, você não reflete sobre ela, a tendência é que você esqueça sobre a sua reflexão. E estando no diário, estando anotado, não tem como você esquecer. Vai estar ali registrado para sempre, né? Você vai ter ali escrito uma atitude que você não quer, mas tem. Bom, o diário de viagem serve ainda para exercitar sua criatividade e muito, né, pessoal? Caso você escolha fazer um diário de viagem mais turístico, essa também é uma ótima oportunidade de exercitar a criatividade. Isso é especialmente para quem tem um bom trabalho, tem um trabalho que não oferece muita liberdade para criar ou quem fica sempre no computador e não faz muitas coisas na mão. Pessoal, o diário de viagem é para ser feito escrito, Então, ali você vai voltar a escrever, você vai lembrar, né? Lembra do que a gente faz um diáriozinho, um diário pessoal? Então, você vai voltar a ter esse contato com a folha de papel e escrita mesmo. E isso você vai soltar a sua criatividade. Você pode desenhar, pintar, recortar e colar são atividades relaxantes e divertidas que podem tornar o seu diário ainda mais especial. Assim, ele vira uma terapia, não só durante, mas até depois da viagem. Olha aí, querida, além de você escrever com as suas letrinhas, você pode recortar imagens, você pode colar suas fotos, botões, lembrancinhas. E tudo isso vai gerando aí um diário bonito que vai fazer você relaxar e posteriormente, daqui a alguns anos, você olhar, você vai conseguir relembrar com muito mais facilidade do que você viveu. Olha então, pessoal, que eu trouxe para vocês um diário tão bonitinho e simples. A moça que fez, ela pintou com tinta guache, ela fez desenhos, ela colou figurinhas, tá vendo? Como é simples e fácil montar um diário de viagem de forma que fique a sua cara. Então, vamos lá então as perguntas. Como então fazer um diário de viagem, professora? Pessoal, o diário de viagem, ele tem que ser a sua cara, tá bom? Claro que tem as coisas, tem dicas de como fazer, mas o diário de viagens, ele tem que ser a sua cara e tem que ser de forma que lhe dê mais prazer, que seja mais prazeroso. Você pode só escrever, você pode só cortar e colar figurinhas ou imagens, as suas fotos. É a maneira que mais fique parecido com você, com a sua cara. E na escola do caderno, como seria esse caderno? O caderno, claro que se você vai fazer um diário de viagem, se ele tem que ser escrito, você tem que comprar um caderno, né? E esse caderno pode ser um caderno com pauta ou sem pauta, caderno com pontinhos ou com quadradinhos, da maneira que você escolher. Ou você pode também comprar um diário pronto, pessoal. Você pode montar o seu, que é o ideal, que se você vai montar algo do zero, vai ficar mais sua cara. Mas também nas livrarias, né? Nos mercados, enfim, você tem aí diários que já tem pronto. Plâneis que já vem com sessões, como o itinerário do dia, você preenche. Principais, falar do dião, você preenche. Existe aqui os cheiros que chamaram mais a atenção desse destino, aí você vai preenchendo. Mas o ideal que eu preciso que vocês façam, o que é que vocês aprendam a fazer, é a mão mesmo, já que você vai montando a sua cara, o seu diário, tá bom? Bom, você pode começar esse diário de viagem antes ou não da viagem. Como assim, professora? Isso é totalmente opcional. E eu sempre faço. Por exemplo, porque às vezes prefiro comparar um caderno já no destino. Mas pode ser interessante começar a fazer o seu diário de viagem antes mesmo do início da jornada. Você já começa lá a retratar a sua expectativa sobre a viagem e não deixar somente pra depois. Durante a fase de planejamento, você pode ir anotando nele as suas ideias de roteiro. Dica de lugares para conhecer e suas expectativas sobre essa jornada. A outra ideia é usar esse tempo para decorar as páginas ou a capa do diário. Então, nessa preparação, nesse planejamento da viagem, você já vai pra pronta sua capinha, com canetinha, já pode ir com as figurinhas, tá bom? Depois você só vai preencher. Você pode também criar uma rotina. E se você quiser, tá bom, pessoal? Olha aqui. Esse é outro link totalmente opcional. Mas fica aqui como sugestão. Caso queira manter seu diário de viagem sempre atualizado, vale criar uma rotina para escrever nele todos os dias ou sempre que possível. Você criando essa rotina, por exemplo, você não vai perder nada. Você vai relatar tudo. E posteriormente, quando você tiver contato com o seu diário, você vai relembrar tudo que você fez durante aqueles dias. Muita gente gosta de escrever no diário todos os dias, antes de dormir, ou enquanto tomam um café da manhã, por exemplo. Olha esse café delicioso aqui. Tenha o diário sempre com você. Claro, você tem sempre, né? Tá alimentando o seu diário. Sinta-se livre com o conteúdo. Lembre-se do que eu falei. O diário tem que ter a sua cara e as suas impressões. Mas o que escrevo no meu diário de viagem, né? Você tem que ver em tudo o que vocês podem escrever. Então, vamos lá. Você pode escrever, pessoal, qualquer coisa. Tem que preferir anotar coisas mais práticas, como passeios que fez um dia, quanto gastou, o que comeu, onde se espedou, por exemplo. Outras pessoas, no entanto, preferem escrever mais sobre coisas que observam a seu redor. A seu redor. Registam conversas que tiveram com pessoas interessantes, anotam cheiros de sabores. Seu coração é que manda. Se o diário é seu e tem que ter a sua cara, você vai escrever o que você quiser. O que der vontade, você vai escrever no seu diário. Seja flexível com o formato. Olha só. Outro ponto que depende totalmente de você é o formato dos registros no seu diário de viagem. Você pode escrever frases longas ou confusas, como eu costumo fazer. Ou pode ter mais capricho com o texto, até menos fazer uma poesia. Também pode anotar tudo em topos ou fazer desenhos. Olha que lindinho esse outro tipo de viagem. Diário de viagem. E aí você vai ter que revisar, revisitar o seu diário de viagem. Minha dica final para quem quer fazer um diário de viagem é não esquecer dele quando voltar para casa. Depois da viagem, você pode usar os registros para compartilhar as maiores partes na viagem no blog ou nas redes sociais. Para criar lista de dicas para outros viajantes, contar histórias curiosas para os amigos. E também pode, é claro, simplesmente rever suas impressões e sentimentos e encarar-las com outra perspectiva, agora que não vai estar vivendo aquelas situações. muitas vezes me surpreendam a relembrar o que minha, eu no passado, pensou e sentiu. É um processo bem interessante. Já pensou você fazer uma viagem muito legal hoje e daqui a mais ou menos, vamos ver, daqui a uns 5 anos você pega o seu diáriozinho de viagem e você, meu Deus, como que eu pensava, como que eu agia. Então é um processo de acompanhamento também e evolução da sua pessoa. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Até a próxima aula. Acompanhe as redes sociais. A gente é Edu. E um grande abraço. E um grande abraço.